E transitar entre Maricá e Itaboraí, na região metropolitana do Rio, está sendo um verdadeiro desafio para os motoristas. A estrada RJ114 apresenta péssimas condições e preocupa os moradores ali da região. Circular entre os municípios de Itaboraí e Maricá, na região metropolitana do Rio, não tem sido uma tarefa fácil. Os motoristas reclamam da condição da RJ114. Mesmo com a visita recente do Departamento de Estradas de Rodagem, ainda é possível ver inúmeros problemas ao longo dos 36 quilômetros de extensão da rodovia. Esse é um deles. A vegetação alta por todos os lados. E não para por aí. Falta acostamento, a iluminação está precária e as faixas que dividem as pistas completamente apagadas. A falta de segurança também preocupa. Durante toda a reportagem, a nossa equipe não encontrou nenhuma viatura da Polícia Militar. Mesmo não dirigindo, o seu José sentiu na pele os problemas da RJ114. Ali perto da serra estava cheio de buraco, que era um problema sério. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o contrato de manutenção de rodovias é de cerca de 3 milhões de reais para execução dos serviços durante dois anos. Quanto à falta de luz à noite, o órgão justificou que está na fase de renovação do contrato de iluminação pública.